Música Uma coisa que me deixou muito feliz nesses anos foi eu recebo um telefonema no sábado da noite, duas e meia da manhã isso para médico significa rolo e aí atendo e do outro lado era uma voz de um paciente, um homem alcoolizado doutor, digo sim, boa noite, boa madrugada eu disse para o cara, disse não, aqui é o Carlos eu digo Carlos, devo ter, sei lá, tratado, conhecido mil Carlos aí ele disse o sobrenome que eu omiti por questão ética ele disse assim, doutor, é que hoje eu estou de aniversário e digo, ah, se o senhor está de aniversário, eu é que devia me cumprimentar ele disse assim, não doutor, é que o senhor me operou faz cinco anos num câncer de garganta e caiu a ficha e era um caso grave do paciente que eu operei por um tumor de farinje ele disse, não, é que o senhor me disse que cinco anos depois eu estava curado eu digo, é, cinco anos a gente considera curado, está dizendo e eu estou de aniversário e queria dizer para o senhor que cada ano que eu tiver de vida, quero dividir contigo eu digo, é, ele me matou com essa cada aniversário que eu fizer na minha vida, eu quero que tu faça comigo e, de uma certa forma, então, eu, a gente pensa na hora e eu queria dividir, né o que eu sentia, eu queria dividir com todos os funcionários da Santa Casa eu sentia a dispensagem para ser médico, é gostar de gente ou já gostava antes, ou não tem currículo que ensina e a segunda é aprender a pensar aí, pelo fato de eu ter nascido na época em que nasci devorava livros, devorava, inclusive, clássicos na adolescência, e a gente só aprende a pensar porque ele sabe pensar mas eu não sabia que estava equipado assim e hoje em dia, há 35, 40 anos, eu dou a primeira aula em curso de obstetrícia e eu peço para mim quatro horas, eu vou falar placentogênese e placentação que é 50 minutos e as três outras horas eu tento devolver os alunos, que agora se pegam na quarta série, na época era na quinta série a convencê-los a largar a medicina o curso de medicina, porque eles não sabem onde se meteram mas, particularmente, das mais novas gerações que só falam o que plantam, não, e a qualidade de vida, eles estão muito interessados em qualidade de vida e agora também não dá dinheiro, como imaginavam, como se dizia enfim, meio acidentalmente fui fazer medicina, claro e acabou, porque, e aí tem um adendo eu me dei conta de que eu era um ser quase inferior sendo, tendo nascido de sexo isso, masculino e fiquei extremamente interessante em estudar mulheres como eu não, depois de nascer eu achei que não ficava bem virar mulher embora esteja na moda me tornei especialista em imagine que pretensão como se fosse possível alguém ser especialista em mulheres mas já estou falando demais eu acho que a lição que eu aprendi da escolha vocacional é expor os filhos a essa situação antes que eles decidam o que ser o nosso modelo é muito ruim nós somos cada vez obrigados a decidir mais cedo o que vamos ser e isso é péssimo o modelo sueco eu investiguei isso numa época em que pertencia a uma uma comissão mista do Ministério da Educação e da Previdência que demonstrou que o brasileiro é o profissional liberal que se aposenta mais cedo o que é uma coisa lamentável é um homem de 55 anos aprendeu o que podia não começou a esquecer tem saúde e se aposenta quer dizer, não tem melhor atestado de que ele errou o caminho fez o que não gostava a vida toda e está se livrando da chateação expor os filhos ao que eles imaginam que é a profissão do pai é o mínimo que o pai pode fazer para que eles decidam sem patasinha eu fiz isso com o meu filho quando eu quis mostrar para ele o pai da cirurgião que eu me achava eu consegui fazer uma grônoma deu tudo errado a primeira queixa foi do cheiro do misturinho elétrico ah, que cheio horrível você não sabia que tinha cheiro de ar mas você não está bem você não está bem tem um cheiro horrível aí ele começou a fotografar escorregou escorregou quando chegou nas férias de verão os amigos todos do 80 para a praia e virei para a fazenda quando eu descobri o olho brilhando eu fiquei ali em diante com a minha filha eu fiz a mesma coisa e aí fiz uma coisa terrível eu botei lá conviver com o pessoal da Liga Feminina de Combate ao Câncer na Opologia Empediátrica que era uma coisa vai ou racha com muito mais chance de rachar e aí uma madrugada cinco e meia da manhã eu fui buscá-la numa pós-festa na Sojipa e na saída ela me disse pai, eu estou muito cansado vou dormir até tarde eu estou muito preocupado com a Michelle uma menininha que ela vinha me contando que ela acompanhava com leucemia e de hoje em dia eu levei uma Barbie porque eu sabia muito que ela queria essa boneca e ela estava tão mal tendo feito quimioterapia agora há pouco que ela mal sorriu quando recebeu o presente sempre ia passar lá para dar uma olhadinha porque eu acho que se eu tenho uma espiada nela eu vou dormir melhor eu estacionei o carro ali na Dom Pedro mas beijei tanto a minha cria porque ela estava contaminada quem era tomado por esse prazer de cuidar das pessoas nunca mais vai conseguir ser outra coisa foi o jeito que eu descobri que eu tinha acertado na influência mas eu acho que se a gente não toma essas providências os nossos filhos podem ser levados a descobrir na faculdade ou pior ainda pós-faculdade que não gostariam de ser tão destinados a fazer Bom, eu vivi bem nesta fase porque foi o período da minha formação nos anos 70 início da minha carreira como cirurgião e a minha área de atuação era abrir onde estava o centro da crise que era no centenário no prédio centenário nas enfermarias 36, 20, 40 na 18 19 enfim e ali era o foco onde estavam as piores condições da Santa Casa o assoalho rompia o teto caía chovia não tinha medicamentos era a época das irmãs Bernadette Arabela 20 então eu vivi bem essa época e o meu desejo como estudante de medicina que eu cheguei ali na fundação a gente olhava a Santa Casa lá de cima hoje não dá pra olhar porque possui tanto prédio que a gente não consegue mais olhar mas lá da fundação a gente olhava a Santa Casa e eu imaginava assim no primeiro ano da faculdade é pra lá que eu vou fui paciente agora é pra lá que eu vou então a minha ansiedade de vir para entrar dentro da Santa Casa como estudante era grande e a minha ideia era eu tinha uma ideia que eu ia ser um médico completo e aí eu achei que fazendo o cirurgia geral eu ia ser mais um médico completo eu ia chegar mais no interior lá mais tranquilo ainda e acabei me apaixonando pela cirurgia e o e aqui o outro médico que eu quero elogiar aqui que fazer menção o Dr. Rode que era o meu chefe da minha enfermaria que eu trabalhava ele também era chefe do Mãe de Deus Mãe de Deus estava recém começando ele era o chefe da cirurgia do Mãe de Deus e ele chegou isso pra mim isso final de 79 nossa pena crise que caindo aos pedaços ele chegou pra mim e disse assim Coral vai pro Mãe de Deus senta a bunda lá e faz tua carreira lá porque lá é o futuro eu cheguei lá professor eu vou ficar aqui eu quero ficar aqui eu quero ficar na enfermaria eu quero cuidar dos pacientes e então eu fui procurar empregos à noite pra me dedicar exclusivamente sem ganhar nada era aquele espírito que tinha na Santa Casa durante o dia pra operar e fazia plantão à noite nos pronto-socorros da vida então naquele tempo existia esse sentimento de muito forte dessa coisa do grupo tanto de funcionários como de médicos pra trabalhar na Santa Casa eu não tô muito confortável aqui com esses grandões aqui do meu lado eu aceito bem vou aceitar esse desafio eu venho de uma época onde eu trabalho aqui há 34 anos foi meu único emprego então toda a minha vivência e meu contato com os médicos é da Santa Casa e o que eu percebo nessa grande trajetória muitas mudanças aconteceram em várias áreas e na medicina o que eu percebo é a aproximação do médico do passado e desse médico presente com a equipe multidisciplinar eu acho que cada vez mais o médico enxerga e valoriza essa necessidade que se tem pra um melhor cuidado do paciente de nós termos várias profissões envolvidas nesse cuidado eu venho da época eu trabalhava na enfermaria 34, 42, 31, 28 e todo o Cristo Redentório e o que me lembro muito daquela época é que uma das áreas então era a ortopedia e nós tínhamos o Dr. Canan e o Dr. Canan não falava ele mandava então quando alguém me dizia Lana, o Dr. Canan eu ia estar chamando a Lana em um minuto estava na frente dele e era assim a gente não falava então pessoal essa grande evolução dos tempos onde hoje nós discutimos os pacientes numa roda onde cada um pode dar sua opinião pro melhor daquele paciente pra mim é uma grande mudança a gente se diverte fazendo medicina e alguma das coisas mais divertidas que eu passei aqui dentro vou falar uma divertida e uma que me deixou feliz o Dr. Camargo uma vez ele me pediu pra assistir ao paciente dele chegou com uma falta de ar o Dr. Camargo levou 30 segundos pra ver que não era coisa pulmonar e me ligou e disse olha tem um paciente que tem uma lesão que eu suspeito que seja um câncer de laríngea e tu vai lá e toma conta do paciente e eu fui entrei no quarto era uma família italiana o nono daqueles italianos e eu consigo evitar o sotaque deles por ser cachim e dava o nome e os 5, 6 filhos porque aonde eles vão eles levam 2% da família 30% dos filhos 40% dos amigos o italiano é assim entrei no quarto tava lá um senhor sentado na cama ele fazia da falta de ar eu olhei e digo é câncer de laríngea mesmo entrei os filhos em volta aquele griteiro o nono pai morre desfalto de ar aquela coisa e ele me olhou e eu disse mas quem que é tu? eu digo não eu sou o colega que o doutor José Camargo pediu pra ele vir e tal e ele ah sim Camargo me disse então eu vou lhe explicar pro senhor como é que vai ser a sua cirurgia e tal toda aquela e ele mas não precisa me falar disso me fala só o que que importa pra mim e eu digo mas tem algo o que lhe importa mais nesse momento que seu câncer e sua falta de ar ele disse não o que lhe importa é o que importa que é quanto vai sair isso aqui meu grito aí eu digo não mas depois assim combina não mas me combina antes que combinar depois comer igual é risco aí eu digo bom sei lá vai vir sair cinco dinheiros da época e tal aí ele olhou pros filhos começaram a ver se abraçar ou se beijaram eu digo mas por que tanta alegria que nós precisava gastar dez por um gringo assim aí tudo bem aí expliquei pra ele a cirurgia tal aí eu tô saindo do quarto e por isso que eu posso falar com a testemunha que o Camargo vinha entrando e os gringos se abraçavam vamos nogramo o médico na segunda e aí eu saio quando eu tô fechando a porta aqueles poucos momentos de luz que a vida dá pra gente me deu eu abri a porta de novo e digo e eles olharam todos assim eu disse eu fazia por dois aí eles olham e aí um filho diz pro outro é culpa é tua mas por que porque tu veio com esse sapatinho novo primeira coisa que o médico olha o sapato ficou famoso isso e o doutor Camargo é um dos livros que escreve a história do Santa Casa ele conta esse capítulo como negociação italiana que o o Amém.